A gente já começou a conversar sobre esse assunto por aqui em outros momentos, tá? Que tá se criando a lenda que o Atlético, ele depende do Vitor Roque em momentos decisivos, que o Atlético, ele precisa do Vitor Roque pra desequilibrar e que o Atlético precisaria de alguém tão desequilibrante quanto o Vitor Roque pra reta final de temporada se ele quer sonhar com algo a mais. E eu quero dizer algo pra vocês, ninguém tem dois jogadores do nível do Vitor Roque no futebol brasileiro não. Talvez o Flamengo tenha algo próximo a isso, mas os meros mortais financeiramente dizendo, o Palmeiras não tem, o Atlético Mineiro não tem, ou sei lá, quem tá próximo ali, mano, e tá na Libertadores, o Fluminense não tem, sabe? O pessoal fala do Palmeiras, cara, mas a temporada do Dudu, por exemplo, é um horror. O pessoal fala do Inter, mas o pessoal bota o Elio Valencia que não fez nenhum gol. Outro dia eu tava debatendo lá no grupo de membros, falaram do Pedro Henrique, que faz uma temporada péssima, apesar de ser muito bom jogador, assim como o Dudu é. Então, assim, se a gente for levar em consideração o nome de outros clubes, beleza, eles podem ter mais nome do que a gente. E acho que o Vitor Roque talvez seja realmente o grande, o grande cara com capacidade de decidir. mas eu acho que é natural. O primeiro ponto que eu tenho pra dizer pra vocês é natural. Quando você tem um Vitor Roque, é normal que esse cara, ele concentre as principais chances. É normal que esse cara, ele desequilibre a favor do seu time, porque ele é muito diferente. Porque a bola vai procurar mais ele. Porque quando a bola chega nele, é muito mais provável que ele desequilibre uma jogada do que ele busque um passe. Sabe? Pô, a bola caiu no pé do Vitor Roque na entrada da área. Ele vai chutar gol. Ele não vai buscar o Christian. Então, assim, o Vitor Roque, acho que a gente tem que pensar que ele é a peça final de um processo muito mais complexo que também é pensado pra terminar nele. O Atlético, ele desenvolve o máximo de jogadas pra terminar no Vitor Roque. O Atlético, ele desenvolve o máximo de jogadas pra terminar no, sei lá, no Eric. Eu acho que esse é o primeiro ponto pra não se criar uma lenda Ah, o Atlético é pouco decisivo, tirando o Vitor Roque. Se a gente for parar pra pensar nos últimos momentos decisivos do Atlético, eu não tô com roteiro, eu não tô com nada. Eu tô aqui, conversa tete a tete. Mas eu tô querendo quebrar essa lenda e eu acho que não é difícil quebrar essa lenda. Vamos pensar nos últimos momentos decisivos. Por exemplo, Libertadores. O jogo que garantiu a gente nas oitavas de final. 1x0 gol do Christian. Vitória contra o Libertador fora de casa. Gol do Romulo e gol do Alex Santana. Partidaça do Terence, que nem tá mais aqui. Aí, beleza. Outro grande jogo que o Atlético teve. Pode ter sido contra o Atlético Mineiro? Beleza. Aí o Vitor Roque decidiu, mas teve gol do Terence também. Então, por exemplo, essa classificação pra próxima fase da Libertadores, ela teve, óbvio, a porcentagem entre o Vitor Roque, os gols contra a Aliança, o gol contra o Galo e tudo mais. Mas também não foi só na conta do Vitor Roque. Aí você vai pra Copa do Brasil, que o Atlético já tá eliminado, mas o Atlético teve dois mata-matas complicados. Contra o CRB. Dois gols do Alex Santana. O Alex, que nem é esse cara titular, mas o Alex é uma peça importante. Ele tá sempre nos ajudando a desequilibrar e tal. Acho que pro momento de abafo, ele é muito importante. Aí você parte pro... pros jogos contra o Botafogo. O Atlético tava perdendo quando só tava o Vitor Roque em campo na Arena da Baixada. Resultado que possibilitou que a gente perdesse no Newton Santos e ele se classificasse. Sabe quem entrou e mudou completamente o jogo? O Vitor Boiano, entrando e participando dos três gols. Sabe quem nos ajudou na virada, fez o gol da virada? O Fernandinho. Então, assim, a gente já falou de Alex, a gente já falou de Cristian, a gente já falou de Fernandinho, a gente já falou de Romulo. Sabe? Não é tão concentrado no Vitor Roque. Repito. É natural que o Vitor Roque, ele chame mais atenção. Mas calma, não acabou não. Porque se a gente for para as principais vitórias do Campeonato Brasileiro, vai ter Canobio contra o Coxa, vai ter Bigode contra o Coxa, vai ter Eric contra o Flamengo, vai ter mais quem? Vamos lá. Vamos lá. As principais vitórias. Vão ter várias outras, assim, contra o Inter. o Cristian foi muito bem, o Bigode foi muito bem. Momentos decisivos de pontos corridos. Então, assim, eu acho que é resumir muito ao Vitor Roque, algo que eu vejo de maneira mais coletiva. E se tu parar para pensar, o Atlético, ele tem um setor de meio campo que concentra muito os gols e assistências. O Atlético tem um setor de meio campo que, cara, basicamente ali, quase todos os jogadores têm seis, sete, oito participações em gols na temporada, o que não é comum. O Cristian tem, pô, sete, oito participações em gols, o Alex, o Eric, o VB. O Fernandinho tem menos, mas é um cara que deu muito passe para pré-assistencia, sabe? Então, assim, o Roque, ele é diferente. O Roque, ele vai desequilibrar. O Roque vai ser o cara acima da média. É normal. Mas o Atlético é muito além do Roque. E acho que a gente precisa ter certeza disso para a reta final de temporada. Mas antes, eu preciso falar da KTO. porque já virou uma rotina na minha vida, né? A gente está falando que o Atlético não é só o Vitor Roque. Eu realmente considero que não seja só o Vitor Roque. Mas é um Atlético que eu acho que a gente também tem que olhar com a seguinte perspectiva. É um Atlético que tem um centroavante muito acima da média. É um Atlético que tem um centroavante com capacidade de desequilibrar. É um Atlético que tem um centroavante que faz muitos gols. e, pô, contra o Vasco se tudo der certo eu vou lá apostar novamente. Gol do Vitor Roque é média odd 2 lá na KTO utilizando o código 3 pontos e ainda ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E, cara, é quase grana de graça, assim. Quando você fala de um... de gol do Vitor Roque vem... vem... crescendo na briga pela artilharia no campeonato brasileiro e acho que vai incomodar o tiquinho. Tô vestindo a camisa do Manchester City todo mundo sabe o quanto eu gosto do Manchester City e o quanto representa o que eu penso de futebol. E o Manchester City nessa temporada foi campeão da Liga dos Campeões, né? E durante muito tempo se falou que o Manchester City ele concentrava a maioria dos gols no Haaland. E eu acho que é um caso parecido. Um time que tem um centroavante muito acima da média. E o gol ele é muito valioso no futebol por isso que o Haaland ele vale tanto por isso que o Roque ele vale tanto. E é natural que isso aconteça. Mas se tu for parar pra pensar nos momentos mais decisivos da temporada por exemplo final da FA Cup dois gols do Goodall Gun final da Liga dos Campeões gol do Rudry semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid 4x0 a Kanji dois do Bernardo e Julian Alvarez que é o atacante reserva. Aí se tu for parar pra pensar jogos decisivos de Premier League gol de De Bruyne gol de Alvarez gol de Stones então assim é é um desenho também que a gente pode estar falando de um recorte específico da temporada que pode mudar ainda mais com o Atlético se reforçando um Atlético vai estar recebendo um Vidal aí se acha que o Vidal não vai marcar os golzinhos dele é óbvio que vai é óbvio que vai se acha que o Zapeli não vai ter a participação em gols dele é óbvio que vai se acha que esses caras eles vão entrar condicionados pra procurar o Vitor Roque em toda situação o Zapeli em muitos momentos vai encostar ali no Canobis o Zapeli em muitos momentos vai encostar no Christian atuando mais pelo lado esquerdo o Vidal em muitos momentos vai interagir com o Vitor Goiano vai interagir com o Kelvin o Kelvin é outro grande exemplo de um cara que tem uma boa quantidade de participações o Matel era muito ofensivo com bastante chegada então assim é acho que o Atlético ele tem essa capacidade de ver em várias peças do time jogadores suficientemente competitivos pra estar jogadores suficientemente competitivos pra estar auxiliando o Vitor Roque o Vitor Roque é o principal expoente e é normal porque quando o Vitor Roque não tiver a gente vai voltar a ter uma característica que a gente tinha nas temporadas passadas que era ter o centroavante não como esse cara não como esse protagonista em 2021 por exemplo o Kaiser não era protagonista o protagonista era o Nicão em 2022 o Pablo e o Vitor não eram os protagonistas o protagonista era o Terence então assim depois de muito tempo a gente volta a ter o protagonista centroavante e depois de muito tempo mesmo depois de 2018 nem o Matu Rubem que o pessoal fala era esse protagonista tanto que tem três gols na temporada acho que o grande protagonista daquele time era o Bruno pode até considerar o Rony então assim é é um processo natural mas eu tenho muito cuidado pra isso não virar uma verdade absoluta e uma verdade que não procede sabe eu acho que assim por exemplo o meu campo do Palmeiras tem o Veigo que faz muitos gols mas por exemplo Meninos e Rafael não tem calma aí deixei derrubar aqui preciso pegar é não tem a participação em gol dos nossos volantes então não queria que isso virasse uma verdade absoluta não valeu pessoal estamos juntos antes do final de semana está chegando e a gente vai ter muito conteúdo nesse final de semana vamos ter muito content nesse final de semana tchau tchau tchau